Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou o Rafa. E esse é mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag que é super divertida e a gente tava com vontade de fazer há um bom tempo já, que é 50 perguntas em 5 minutos. É um desafio, né? É um desafio. E como é que vai funcionar? Geralmente as pessoas fazem com uma outra pessoa auxiliando, né? Isso. Que daí poupa tempo e não precisa fazer a pergunta. Só que, ah, vamos gravar com um amigo nosso? O problema é que ele tá gravando o quê? Uma hora da manhã. É. Todos os nossos amigos estão dormindo agora. Que são o que as pessoas normais fazem nesse momento, né? Então, só tem nós mesmo pra gravar o vídeo. Então, um aqui vai ler e vamos responder. Isso. E vamos ver quanto tempo que vai dar isso aí. Tem que dar 5 minutos. Vamos dizer que 5 minutos não vai dar? Não sei. Vamos tentar fazer dar. Tá bom. Tá? Vamos tentar fazer dar. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o like já, porque ajuda muito, muito, muito a gente. É só clicar aqui no botãozinho. Pô, não custa nada pra você. Ajuda nós aí. E também se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E chama a galera toda que tu conhece aí pra se inscrever também. Pra nossa família crescer, né? Isso. Eu acho que pra poupar tempo a gente deveria um só ler as perguntas. Pode ser. Eu leio. Tem certeza? Eu leio. Por quê? Tu lê as perguntas, eu respondo primeiro e depois tu responde. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então os dois vão responder? Claro, né? Óbvio. Vamos começar? Um, dois, três e... Foi! O que você deu em você? Várias coisas. Testa. Minha decisão. Peso? 59. 85. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Itália, porque eu tenho muita vontade de conhecer e quero conhecer muito Veneza. Itália, porque eu quero conhecer tudo lá que tem lá, porque eu acho muito lindo. A última coisa que te fez chorar? Eu conversando com o Biel pelo WhatsApp. Chorei igual a criança. Grace Anatomy. Te amo, Biel. Se você pudesse botar no tempo, o que você mudaria? Pensaria melhor antes de fazer algumas atuagens. Algumas decisões erradas. Eu não vou morrer sem... Ir no show da Lady Gaga. Ir no show da Cher. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? 10 minutos. Ah, bonito. 10 minutos sou eu. Aham, tá boa. Último lugar que você estava? Na casa do Will e do Haas. Na casa do Will e do Haas. Comida favorita? Massa. Massa. Comida que você não come de jeito nenhum? Ai, gente, sei lá. Quiabo. Comida crua. Música do momento? Joga bunda. Groove da Ivete Sangalo? Hino. Vivo perdendo? A paciência. Tempo. Uma frase? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O que é que tu tem aqui? Como é que é? Livre-se de tudo que lhe trago o riso. Último show que você foi? Ai, gente, sei lá. Da Ivete? Da Ivete com o Will, claro. Eu fui da Luísa Vink, maravilhosa. Beijo, linda. Última mensagem no WhatsApp? Ai, meu Deus. O meu celular tá cronometrando aqui, mas foi no grupo das dinas do Marcão. Foi do Guilherme Pinto. Coisa linda. Última vez que se estressou. Há um minuto e meio atrás, dois minutos. Pouco antes de começar o vídeo. Ontem, quando eu tava viajando. Tire myself, mostra pra câmera. Aí, senhor. Ô, Jesus. Vamos, 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 vamos. Peraí. Ô, senhor. Vamos, celular. Ajuda. Tá focando? Vai. Dois minutos já. O tempo voa. Tire myself. Uma música com a palavra amor. Amor é um livro. Sexo é esporte. Tá, vai, vai, vai. Amor com amor se paga. E eu só sei essa parte. Porra, de música é essa? É da Joelma. Vamos lá. O que é feio, mas você acha bonito? Ai, meu Deus. Será que é feio, mas você acha bonito? Bulldog. Bulldog. Muita gente acha. Mas ele é lindo. Eu acho maravilhoso. Mas tem gente que acha feio. Mostra a última foto do seu Instagram. Ô, meu Deus. Mas também a tag não colabora, né? O meu é esse aqui, ó. Tá? E do Rafa é esse aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Tag, vamos, tag. Uma frase que sua mãe sempre fala. Ixi. Vai, sei lá. Te cuida. Filho, eu tomasse a última vacinação. Ah, eu estou... Gravando. Em casa. Eu sou... Meu Deus. Impaciente. Indeciso. Eu quero... Eu quero ficar milonário. Viajar muito. Ser amigo é... Ser amigo é... É... Ser amigo é... É tudo, é muitas coisas. É maravilhoso. Ser amigo é maravilhoso. Ser amigo é ser amor. Quando você morrer... Eu vou estar morto. Caixão. Um livro. As mulheres mais perversas da história. Empreendedorismo com Érico Rocha. Um filme. Antes que termine o dia. Antes que termine o dia. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Viajar pra fora do país. Ai... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos... Fazer meu show musical. Queria ser uma formiga para... Eu não queria ser uma formiga. Eu queria ser uma formiga pra viver com um monte de gente. Calça ou vestido? Vestido. Calça. Mais fresquinho, né? O que te faz feliz na TPM. A gente não tem TPM. Pula essa porra. Tá, vou pôr. Seja feliz ou... Ou seja feliz. Ou seja muito feliz. Queria ser... Queria ser amigo da Ivete Sangalo. Queria ser... Uma mosca por um dia. Uma mosca? Uma mosca, sim, cara. É demais ser uma mosca. Presta atenção. Vai rápido. Queria ter... Queria ter... Sei lá, um jardim particular. Muito dinheiro. Se eu fosse homem... Se eu fosse mulher, no caso, né? Sei lá, eu ia andar de salto o dia inteiro. Usaria muita grife. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Share. Share. Cerveja é... Horrível. Não gosto. Na noite passada... Eu tava dormindo. Dormi. Poderia ficar horas... Ah, já deu cinco minutos. Vai, 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 vai. Poderia ficar horas, sei lá, jogando fazendinha. Trabalhando. Uma careta. Seu lema. Meu lema? É. Sei lá que porra do lema. Vamos. Ah, meu lema é... Sei lá qual que é o meu lema. Mais cacete. Sei lá qual que é o teu. O meu lema é... Nunca fique acomodado na vida. Seja sempre o melhor para você mesmo. Ah, ah, acabei de inventar. O meu lema é... Faça... Busque aquilo que te faz feliz. Boa, boa. Independente de qualquer coisa. Morre de medo de... De ter uma doença grave. Lagartixa. Daria tudo para... Acabar com a homofobia. Oh, cara. Vou dar RT. Ah, seu maior defeito que é uma grande qualidade. Ah, mas essa técnica também não colabora, né? Não, vai, vai, vai. Que eu sei. Coisa complexa. Vai que eu sei. Nem eu sei. Eu acho o teu perfeccionismo maravilhoso. E o meu, cara... Qual que tu acha que pode ser? Meu defeito que é uma qualidade. Ai, amor, não sei. Complexo demais essa pergunta para o meu moço. É... Ser muito altruísta de ajudar muitas pessoas. Ah, pode ser, é. Pode ser. Sua maior qualidade que é um defeito. Ai, sei lá. Sinceridade? Boa. Ah... Eu estou impaciente com essa técnica. Pegajoso. Uma bologuere que você admira e três qualidades dela. Um youtuber, pode ser, né? Pode ser, né? Ah, sim. Jude Jude, porque ela é uma gênia, porque ela é maravilhosa e porque ela é inteligente. Ah, Guilherme Pinto, porque tem o mesmo jeito que eu. É libriano. E... E foda. E é foda. E é foda. Ah, que horas são? Que horas são? Que horas são? Uma e doze. Uma e doze. Cinco palavras com a letra V. Veado, vagem, vermelho, verde e velha. Vassoura, víbora, verdolengo, varrido e vermelho. Indique cinco pessoas para essa tag. Ah, não vou indicar ninguém. Quer fazer fácil, quer não quiser, não faz. E é isso aí. Bom, aqui no meu celular deu sete minutos e pouquinho. Tentamos de tudo fazer em cinco minutos, gente. Só que é impossível ter coisas que não vem na cabeça. Não adianta. Então por isso é isso, filhotes. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo outras tags que vocês querem muito que a gente faça, beleza? Beijo, a gente ama vocês. Tchau.